É, vereador Carqueja, só pra pedir a vossa excelência que se for vossa excelência que for conduzir esse requerimento, de repente a gente colocar ou junto um outro, essa situação também daquele prédio ali junto do ponto de ônibus, antes do edifício Misael Tavares, já foi feito né, um outro pedido, que ali também tem uma situação horrível. Ok, vereador Fabrício Nascimento. Boa tarde senhor presidente de exercício, demais colegas, na sala da comunidade, senhor presidente, como está alertando aqui ao governo, gostaria de alertar também senhor presidente, em relação a vereador Ivo, é a subida daqui do Iatú, Terezópolis, tem umas árvores ali que estão pra cair ali, e ali vai provocar uma cidência ali, não vai ser uma coisa, não vai ser boa não. Eu acho que tem que rever a secretaria de serviço urbano, rever essa situação ali, porque tá pra cair aquelas árvores ali, pastor Matos, e vai provocar um acidente muito grave ali né, alertar a secretaria de serviço urbano. A subida do Iatú, 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 Teresópolis. E tem uma árvore também ali, pro lado do Iatú, supermercado Meira ali, também, que é o guardador Carqueira. Semana passada, caiu em cima de um carro, uma árvore morta, entendeu? Eles façam algum serviço lá naquela árvore lá, porque ele tá complicado ali, muito obrigado. O vereador Luiz Carlos, pelo tempo de três minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, parcela da comunidade, imprensa. Sou presidente, eu quero me referir nesse pequeno expediente, a duas lideranças que tem aqui, da categoria dos táxis. Estou vendo aqui, doutor Almir e Renato. E quero dizer que tudo que podia ser feito legalmente e politicamente, em cima desses alvarás, que foram cassado, da gestão passada, foi feito. Agora, eu não sei o que é que está acontecendo, pastor Matos. Porque eu acho que existe alguma nuvem dentro do governo, que está impedindo esses pais de família a exercerem o seu trabalho. Porque muitos compraram o carro, porque desde quando existe táxis em Leos, é através de decreto municipal. O prefeito, baixo decreto, e é colocado o alvará para as pessoas que exercem essa função. E houve uma celeia, uma jurídica, onde aqui foi definido, dando a cassação. E o TJ, que é uma esfera superior, derrubou. Eu convenci com o prefeito, liguei do meu telefone para o procurador do município, doutor Márcio, passei o telefone, depois com o Sub Gilson, e disseram que não, estava tudo tranquilo. O pessoal dando entrada, presidente, nas taxas que tem que ser pagas. Muitos compraram seus veículos novos, estão aí, dependendo dessa concessão do município. E o prefeito disse que não ia ter, vereador Nerval, nenhum impedimento. Deram entrada sexta-feira, segunda-feira, sendo indeferido, eu não estou entendendo. E olha que foi através de diálogos, conversou, tudo na justiça. Senhor presidente, eu acho que houve um erro ali, quando eu comecei a falar, estava em dois minutos, eu gostaria... Não, estava em dois minutos, eu gostaria de só ter esse um minuto. Então, vereador Nerval, da forma que a gente vem conversando, dialogando, eu não sou de brigar com ninguém, mas é uma injustiça isso que está acontecendo. Chegou ao ponto do procurador falar que vai recorrer, se não for o município que impedou, for o sindicato dos taxistas, que existe a cooperativa, o sindicato e a associação. Quem tem que ser notificado da decisão do Tribunal de Justiça é o sindicato, que entrou com a ação. O município tem que fazer valer, cumprir a lei, que foi o desembargador que derrubou, tornou nulo. Mas está aí os pais de família, sofrendo dia e noite, com a humilhação para cima e para baixo, porque precisa exercer a função. Então, mais uma vez, eu quero direcionar a vocês dois, vou tentar novamente falar com o prefeito, e se possível, os senhores fazer presente, que estão no vexame. O povo precisa trabalhar. E a justiça tem mesmo. O que é o vereador Luiz Carlos? Pelo tempo de três minutos, vereador Taciso, enquanto o vereador Taciso está falando, usando a palavra, vocês podem fazer suas inscrições para o grande expediente. Senhor presidente, senhores parlamentares de imprensa, Quero cumprimentar aos companheiros taxistas aí, dizer que podem contar conosco, no sentido de que a gente possa contribuir para que vocês tenham a oportunidade de trabalhar. Quero aproveitar o incenso, presidente, para benizar ao vereador Matriz, pela sua fala de âmbito nacional, essa situação que nós estamos vivenciando, ela é vergonhosa, ela é produto do golpe a Dilma, do golpe ao país, ela é produto de uma falta de respeito, ela é produto da falta de compromisso, responsabilidade, e lamentavelmente nós estamos vivenciando o terror, porque caçaram o Dilma, prenderam o Lula, aí a confusão está toda aí, e não melhora cada dia pior, a situação está cada dia pior. Nós tivemos bons momentos no passado, e eu posso lembrar muito bem, que foi no período de Lula, no período de Dilma, eu tive oportunidades, o povo humilde, carente, trabalhador, tiveram oportunidades. eu vejo, chego ali no Coto, no Costa do Cacau, morada do Porto, pessoas que não tinham uma casa, hoje tem de graça, sabe a quem? Luiz Inácio Lula, da Silva, Dilma, Dilma Rousseff, PT, eu não sou do PT, mas vou lhe dizer uma coisa, governo que fez um trabalho maravilhoso, e que eu tenho saudades, tenho saudades, senhor presidente, e digo mais, irei fazer um discurso aprofundado, na próxima terça ou quarta-feira, fazendo assim, uma explanação de maneira precisa, e eficaz, porque vou lhe dizer, é cinco reais, um litro de gasolina, eu, o meu salário aqui, de todos nós é dez mil reais, sabemos que nós poderíamos até ter, mais irrisório, o combustível aqui que temos, dez mil bruto, líquido, sete, não está dando, imagine o trabalhador, está passando necessidade, privações, muito obrigado. Pela ordem, da conferia do Derival, Luiz Carlos, você citou bem aí, esse problema do táxi aí, que vem aí, Renato, mais o Almir, lutando pela, pela essa categoria aí, e dizer assim, Luiz Carlos, é uma humilhação muito grande, eu não sei porquê, era 21 táxi, agora acho que não chega, nem 19, é 18 táxi, eu não sei, que essa briga, eu estava acompanhando, junto com o Renato, e Almir, eu poderia, me agradecer isso aqui também, mas, eu vejo assim, eu acho que o Mário, a gente tem que ir lá, o Mário, eu posso ir lá, conversar com o Mário, é só comprar um litro de vinho bom, aí ele vai, dizer assim, viu Luiz Carlos, não, vamos, vamos, ele me respondeu o zap hoje, ele me respondeu o zap hoje, hoje eu estou com moral, então, é, é, combinar com o Mário, para, para melhorar, deixa eu falar aqui, viu Luiz Carlos, aí a gente combinar Luiz Carlos, e a gente ir, é, com a categoria junto, conversar com o Mário, pegar o Renato, não precisa ser muita gente não, Renato, você e Almir aí, e eu e Luiz Carlos, e conversar com o Mário, é uma boa, tem uma boa conversa com o Mário, eu acho que ele vai, vai abrir as portas para todo mundo, vai resolver logo isso, que ele está decorando demais, o Mário vai resolver tudo agora, tudo o Mário vai resolver, obrigado. Inscrição, já avisei, grande expediente, primeiro inscrito, grande expediente, inscrição, aperta, vereador, uma crise, pelo tempo de 10 minutos.